E aí, gente linda do canal? Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu vou treinar agora o meu cursinho de inglês pra poder ver se tá bom, entendeu? Que é Hi, beautiful people! I'm here with the Nile United! A galera tá bem animada, vai gravar comigo, tá vendo? Muita animação. Enfim, eu tô aqui e a Anny vai me ajudar a falar inglês, gente, porque ela vai me dar as forças aqui da vida. E hoje estamos num vídeo, Anny, que nós vamos ensinar memes em português pra eles. Ai, ai, amo. Quem será que tem o melhor accent, o melhor sotaque? Olha, eu sei que ele tem um sotaque muito bom. Bom. E as pessoas falam espanhol, né? Ai, por acaso tá todo mundo na minha equipe! Tá todo mundo na equipe dele, que eu acho justo. Mas foi aleatório, não foi? Tava dividido, a gente botou aqui e simplesmente foi. Foi aleatório. Pelo menos Ní, você não é cagada, né, amiga? Ai, pois é. Ela sabe o quão chifrudo eu sou. Pelo menos Ní, eu não sou chifrudo. Gente, ô corníssimo. Enfim. Hoje, então, a gente vai começar com isso. Então, vamos pro primeiro meme que a produção separou os memes ali e a gente vai explicar. Você vai escolher uma pessoa da sua equipe, eu vou escolher uma e vai de um em um, entendeu? Aham, ok. Vou começar com ele, porque você falou que ele é bom. Josh, you're good, right? Eu espero que so. You're not talking to your mic. Eu espero que so. You, I pick Christian. Você só pode falar duas vezes. Ah, e tem uma regra, gente. Ela só pode explicar duas vezes. Ela só pode falar o meme duas vezes e ele tem que repetir. Ai, Gabi, só quem viveu sabe. Ai, Gabi, só quem viveu sabe. Mandou bem. Mandou bem. Ai, Gabi, só quem viveu sabe. Sofre. Ai, Gabi, só quem viveu sabe. Ai, Gabi, só quem viveu sabe. Meu Deus, muito feliz. Próximo meme. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Foi bom, foi bom. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Já quer roubar. Sem tempo, irmão. Tá quanto, então? Tem que ter uma pontuação. 2x0, né, meninas? Que saco. Eu sabia que ia perder. Ai, amei. Eu sabia que ia perder. Tá, tá. Então vamos lá. Pro próximo agora. Gente, tua mansa. Então, ó. Gás, força, energia. Isso aí, ó. União, união. Se me atacar, eu vou atacar. Se me atacar, eu vou atacar. Arrasou! Arrasou, arrasou. Se me atacar, eu vou atacar. Brasileira! 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 Cara, eu não tô pensando nisso. Ai, pisou, pisou, pisou. Se me atacar, eu vou atacar. It's like, if you attack me, I attack you. Se me atacar, eu vou atacar. Chega, a manteiga derrete. Chega, a manteiga derrete! Ah, foi bom também. Foi bom, mandou bem. Ah, mas ela fala espanhol. Ela fala espanhol. Chega, a manteiga derrete! Ai, foi bom! Sabe o que foi melhor? Porque o E é... Essa tava difícil, eu achei que foi empate. O E dela é mais fechadinho, né? Foi fechado. Derrete. Foi ali, derrete. Derrete. Ah, e agora? O que você achou? Pronto para as duas? E ponto para os dois. Nós fomos muito bons. Próximo meme que eu tô nervoso. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Oi? Nossa, impossível! Ai, a produção se puxou. Tá muito difícil isso. Ok, attention, attention. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. A vontade de rir é grande, mas a de votar é maior. A de votar! Ai, a vontade de votar é sempre grande. Gol, Rina! Ah, não, não é no meu time ela. Não, gol não! Amadiji, poroto, peito, peito. Arrasou! Eu achei que eu entendi tudo. Foi ótimo. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Batiu! Elas que lutem. Amo! Amo! Tá, sou eu que falo agora, né? Pay attention. Só sei falar isso. Pay attention. Pay attention. É, como é que é a frase? Ah, tá. Nossa, amigo! Minha memória, minha memória. É o chifre, tá pesando a cabeça, já não consigo pensar. Elas que lutem. Again. Elas que lutem. Elas que lutem. Ah, mostra, foi muito bom. Elas que lutem. Foi bom também. Foi bom, minha dora. O que você achou, Béli? Fala, vota aí. Vota aí, vota agora, vota! A produção tá desesperada. Ah, eu ponto, pode ser bom. Ah, tá dando ponto aleatório. Nossa. Pensa aí. Não, tudo bem. Eu aceito empatar, eu aceito empatar. Tá bom, vai. Tô perdendo, não aceito não. Vai, não quero. Esse é pra você. Ai, meu Deus. Meu querido, eu sou cantora. Ai, Maísa. Meu querido, eu sou cantora. Conuntura. Meu querido, eu sou cantora. So, you say it with the thing, the attitude in the video? Yeah, with the attitude. Meu querido, eu sou cantora. He's all. Lacrou. Ai, vai. Isso. Meu querido, eu sou cantora. She speaks Spanish. Arrasou. 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 Você é burro, cara. Que loucura. Ai, amor. Caetano, te amo por isso. Caetano, melhor pessoa. Você é burro, cara. Que isso. Você é burro, cara. Que isso. Não é isso? Tá errada a frase? Tá errada. Não, calma. Tá errada. A produção falou. É a errada. Não, você é burro, cara. Que loucura. Ah, que loucura. Nossa, eu não sei o... É um beijo, mas não sei o meme, galera. Que maneiro. Você é burro, cara. Que loucura. Você é burro, cara. Quero Guga. Quero Guga. Você é burro, cara. Quero Guga. Você é burro, cara. Che... 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 Que loucura. Próxima frase que eu tô sangue nos olhos. Vambora. Mãe, o forninho caiu. Eu amo o Giov... Eita, Giovana. Eita, Giovana. Eita, Giovana. A gente pode falar? Eu posso falar? Eita, Giovana. Vai ser... Eita, Giovana. Eita, Giovana. O forninho caiu. Eita, Giovana. Forninho caro. Ai, forno tá caro mesmo. Forno tá caríssimo. Forno é caro. Tenta, Giovana. O forno é caro. Já acabou, Jéssica. Já acabou, Jéssica. Boa isso. Essa é bolada, né? Essa tem que seguir a vibe bolada. The Moody's. Já acabou, Jéssica. Já acabou, Jéssica. Não precisou de uma. Já acabou, Jéssica. Já acabou, Jéssica. Foi bom também. Foi bom também. Fiquei em dúvida agora. Mas eu acho que é o meu ponto, porque o meu grupo é melhor. Oxi. 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 Beloved. Amada. Ah, isso é muito fácil, produção. Muito fácil, né? Amada. O que você fez isso? É muito bom. Cadê? Amada. De novo, de novo. Amada. Amada. Ah, foi bom. A atitude foi melhor aqui. Vamos lá. Ah, esse é muito bom. Credo, que delícia, eu uso muito. É tipo, credo, é tipo, ew, it's delicious. Yeah, it's like, ew, it's delicious. Credo, que delícia. Credo, que delícia. Credo, que delícia. Credo, que delícia. Ah, delícia, delícia, ouviu um delícia. Nossa, que sapão. Nossa, esse é velho. Nossa, que sapão, it's like, wow, big frog. É isso. Big frog, beautiful guy, beautiful guy. Sapão. You're a big frog. Yeah. Nossa, que sapão. Nossa, que sapão. Ah, bom, 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 bom. Nossa, que sapão. Nossa, que sapão, os dois. Dois, gente. O sapão dela foi melhor? Não, mas o dela foi muito bom. Olha que eu quero ganhar ponto, mas os dois foram bons. Her sapão is like sapão. Your sapão is like sapão. Say sapão. 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 Pão. 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 You're like sapão. 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 He's like pão. Sabão. Sabão. Sapão. Sapão. Sábado. Sábado. Sexta. Me entendendo só aqui, né? Um grande medo. Ai, eu amo essa da Ludmilla. Eu amo. Já sei até o final. Um grande medo. Cair de moto e se ralar. Eu tô passando mal. Um grande medo. Cair de moto e se ralar. Um grande medo. Cair de moto e se ralar. I think you're a Brazilian in your soul. Eu sou muito brasileira. O que 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 é? O grande, o grande medo. Cair de... Ah! Do I try it? Um grado de meio. Cair de... Um grande medo. Ok, you win! Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Ah! No, no, you already know it. She can't say it. She already... You know the phrase? I'm in Spanish. I'm trying to say it. Yeah, they have it in Spanish. It's not fair. They can't go. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Oi, saúde. Tá tudo bem? Saúde. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Legal. O que foi melhor? Ah, ele terminou melhor. Ali eu entendi alguma coisa. Aqui eu não entendi nada. Ah, que sofro, hein? Você tá defendendo seu time, mas no fim ele fez... Pelo menos ele fez um ai, hein? Ele fez um ai. Ninguém ganhou, ninguém ganhou. No points. You guys were so bad. Vai, qual a próxima? Miga sua louca. Ah, esse eu amo. Miga sua louca! Miga sua louca! Ah, arrasou. Miga sua louca! Miga sua louca! Amando. Amando. É, foi da alma esse, né? Foi da soul. Foi from the soul. From the soul. From the soul. Jesus. Ah, essa é uma boa. Quem não sabe brincar não desce pro play. Quem não sabe brincar não desce pro play. Quem desce pro play. Aham, Cláudia, senta lá. Ai, amo. Aham, Cláudia, senta lá. De novo. Aham, Cláudia, senta lá. Aham. Aham, Cláudia, senta lá. Aham. Aham. Não, não fiz cheering nada. O que é cheering? É o que fazem comigo? Fui traído? Aham, Cláudia, senta lá. Ganhou. Tô triste. Mas ele vai tentar. Try again, try again, try again. Try again que eu sou ladrão. Aham, Cláudia, senta lá. A vontade de rir é grande, mas eu vou chorar maior. A última, the last one. Meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. Vocês não podem ler, vocês não podem ler, ok? Vocês não podem ler em... Nós vamos abrir uma excepção para essa e vocês não podem ler. Estou prontos para isso, todos? Estou tão nervosa. Meu nome é Bettina, Eteno, e o anos é... 1 milhão e milhão e milhão e milhão e milhão e milhão e milhão. Milhão e 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 milhão. Meu Deus! Perfeito! Ela claramente parece português, né? De patrimônio acumulado. Nessa português é melhor que o meu inglês. Eu amo. Eu gostei. Adorei, achei muito bom. Acabou, né? É isso, Thiago. This is sad. Oh, I'm very sad, guys. This video is over. Over? It's over. So, we win. Yay! Do we know that? They won? I don't know. Por que a gente não conta agora? Será que dá pra contar? Pega o seu celular. A gente nunca vai lembrar, amiga. A Anne não quer perder. Vocês sentem que ela não quer perder? Eu quero contar. Então, olha só. Bota aí nos comentários. Bota aí nos comentários quem ganhou. E, gente, infelizmente, todos eles vão ficar eternizados com a cara deles falando esses memes. Vai ser maravilhoso. É verdade. No Twitter, todo mundo colado. Vai ser incrível. Vai ser maravilhoso. Já corta um pedacinho do vídeo e marca lá. Marca a Anne. Marca o United. Vai ser maravilhoso, gente. Marca tudo. Tchau pra todo mundo. Se inscreve no canal. Será que eles podem dar? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Tá bom, né? E deixa o like. Beijo! Tchau!